SUCESSO Sextou Empolhos Sextou Empolhos Sextou Enfim Mas hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vem se a muda é muda mesmo, mastiga, brilha com mel Vou dar foto pra ex velado com três no motel E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, fuma cigarro ao contrário Vem se a muda é muda mesmo, mastiga, brilha com mel Manda foto pra exaltar dentro do hotel Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que tu sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, pacou Abra a bala e solta o suco é sexta-feira Chama na volta, vira um piseiro Ela toca a bala e solta o suco é sexta-feira Legenda por Sônia Ruberti